Música Companhia B Água Fresca concorda ao plano Instituto de Qualidade Timor-Leste, atuar em laboratório ou de ralo teste para a cirania produtos. Companhia B Água Fresca, atuar em laboratório ou de ralo teste para a qualidade B e B Produz e Timor-Leste. Operador Menezer Água Fresca, atuar em companhia Água Fresca, reta acreditação ou de produz B Água, do IR Padrão Internacional. Operador Menezer Água Fresca, atuar em laboratório ou de ralo teste para a cirania produtos. Operador Menezer Água Fresca, atuar em laboratório ou de ralo teste para a cirania produtos. Operador Menezer Água Fresca, atuar em laboratório ou de ralo teste para a cirania produtos. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN